Miguel Falabella diz que se a Camila Cabello fosse tão bonita quanto a Mel Frankoviac, ela faria mais sucesso. Você não entendeu por que a boca do Miguel Falabella está fazendo papel do cu e soltando merda pela boca? Calma, fica comigo, a gente vai conversar sobre isso e muito mais agora no Plantão Sapatão. Bom gente, seguinte, ontem aconteceu o show dos famosos no Domingão do Faustão, ô louco, ô louquinho bicho! E fazendo uma pesquisa aí pra saber do que se tratava, o quadro, né, são artistas aqui do Brasil que fazem algumas performances, né, de alguns cantores, alguns artistas, ok? Ok! E ontem teve essa apresentação da Mel fazendo a Camila Cabello, né, cantando Ravena Unaná. Todo mundo que bem, todo mundo que bom, ok, só que aí o Miguel Falabella estava lá entre, né, os jurados, e aí ele soltou, assim, gente, esporadicamente, ele soltou a seguinte bosta. Se a Camila Cabello fosse tão bonita quanto você, ela com certeza faria mais sucesso. E assim, gente, deixa eu explicar uma coisa a vocês, como fã da Camila, eu fiquei puto, né, não pela opinião de merda dele, porque a opinião é dele, ele, né, assim, faz o que ele quiser, mas pela comparação mesmo, por todo o significado dessa comparação, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Como eu falei, eu tô um pouco me lixando pro que ele acha, né, quem é melhor, quem é pior, quem curta mais, quem não canta, quem é que é, quem é que não é, tá? Mas o que que ele faz com a opinião dele, que é o problema, né? Uma coisa é ele, tipo, ai, eu acho ela mais bonita, eu acho isso, eu acho aquilo, na casa dele, outra coisa é ele, fazendo isso em rede nacional, e propagando ainda mais essa questão de competição feminina. Mas vamos lá, vamos partir pelo princípio básico de que, ô Rihanna, chega aqui, Rihanna, eu tenho um rom-pom-pom-pom pra você resolver aqui, minha querida. Homem branco com dinheiro, eu não sei se é hétero, mas provavelmente deve ser, né, hétero bosta, ou então, se for gay, é aquele gay escroto que adora diminuir uma mulher, ou fazer competição entre elas, não é mesmo? Firmar essas questões. Então assim, nada de novo no mundo dos homens. Na sociedade que a gente vive, né, as mulheres, elas são criadas pra isso, pra competir entre si, né, e não assim, cargos importantes, né, uma coisa importante, é competir beleza, é ser mais bonita que você, caralho. Não pega meu homem. É esse tipo de competição. Em 2019, a gente tem que explicar quanto isso é tóxico, quanto isso é problemático. Se já é feio e ridículo verem mulheres fazendo isso, imagine homem metendo o dedo, não é chamar. O Miguel Falabella falou que se a Camila Cabello fosse tão bonita quanto a Mel, ela teria feito mais sucesso, ou estaria fazendo mais sucesso. Além dessa comparação ser bem bosta, né, ela traz por trás isso, né, essas competições, né, se colocar uma mulher contra a outra, não entender que você pode sim enaltecer uma mulher sem diminuir a outra. Então, por trás desse comentário dele, basicamente é pura bosta. Ele ainda resume, né, a mulher e o sucesso da mulher à beleza. E assim, a Luiz é a beleza de que ela se acha bonita do jeito que ela é, a beleza de como ela se enxerga, como ela se mostra. Não, 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 meus amores. É a beleza do macho escroto, do que ele acha que é beleza feminina. Tudo bom, meus amores? A Camila é uma artista super jovem. Ela é bem sucedida no grupo que ela estava. Ela é bem sucedida em carreira solo. Já ganhou vários e milhares de prêmios. Foi indicada ao Grammy no seu primeiro álbum. dominou as paradas musicais no mundo todo, mas assim, pro Miguel, né, se ela fosse assim, só, só esporádico, um pouco mais bonita, bonita, igual a Mel, porra, ela, porra, aí, meu... Mas Luiz, ele pode achar o que ele quiser, Luiz. É um direito dele, Luiz. Não concordo com você. Concordo com você, meu amor, né, meu anjinho, querida, que não deve ter tomado vacina e a mãe tá achando que você é saudável. Não é. Você tem problemas mentais. Mas assim, ele mostra a opinião dele na casa dele. Quando ele fala algo em rede nacional, principalmente algo tão problemático, é uma doença já enraizada na gente há anos e anos. A gente, porra, vai durar anos ainda até a gente conseguir, né, ver as mulheres de fato se apoiando e se entendendo. Tudo que a gente não precisa nesse momento e, na verdade, nunca precisou foi de um homem, né, falando aí o que uma mulher deveria ou não deveria, né, se é melhor, se não é melhor. Não precisamos. Não precisamos. Então, assim, né, em rede nacional ele fala um negócio? Quem fala um negócio em rede nacional, meu amor, sabe o que quer, ouve o que não quer, né, e fica por isso mesmo. A gente não pode simplesmente achar que, pô, foi só um comentário. Não, mas também vocês são radicais demais. Eu até entendo que, às vezes, não é nem a intenção dele. Não conheço, sabe? Conhecia, na verdade. Não é daquele que fazia assim? Então, no negócio do video show? Então, conheço. Então, às vezes, né, não é nem maldade dele, né, às vezes ele nem sabe que, né, tem um desvio aí, né, onde passam as fezes, né, e onde saem palavras. Às vezes ele não sabe. Mas, por isso que, sabe, por isso que eu estou aqui pra poder avisar, não é, do close errado dos outros. E, com certeza, outras pessoas também na internet já falaram, e é sobre essas outras pessoas também que eu quero conversar. Porque, assim, eu vi muita gente, né, pra defender a Camila, né, menosprezando a Mel, que não... Você tá entendendo? Ó, psss, 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 minha cabeça. Você tá entendendo? O cara é escroto, faz aí um comentário ridículo, que fica fazendo competição entre as mulheres, evidenciando ainda mais esse câncer, né, na sociedade, e vocês, ao invés de escolhambar, ou vocês estão escolhambando a menina, que não tem nada com isso. Eu vi na internet a apresentação da menina, sabe, ok, beleza, legal, tal, foda-se, se tá bom, se não tá, e bababá. Não é essa a intenção. Inclusive, ele deveria estar lá pra dizer isso, ó, você foi maravilhosa, foi ótima, bababá. Não tem que botar, sabe, comparar a coisa com... Não tem que fazer isso. principalmente quando a comparação for pra diminuir uma mulher pra enaltecer a outra. Então você que tá na internet, né, defendendo a Camila, diminuindo a Mel, você é tão... Mas assim, pelo amor de Deus, eu vou dar um recado a você, você é tão babaca quanto o Falabella. E é isso, eu devia ter feito esse vídeo ontem, né, que eu já estava com fogo para discussões. mas eu fiz hoje e você vê que eu tô bem mais calma. Essa é a minha versão calma. Prazer, Luiz. Um outro recado, né, pra não deixar esse pantão, sapatão, só com esse fardo, né, é que a Ali Broke, nosso bolinho, tá lançando música nova aí sexta-feira. Sexta-feira, se não me engano. E se você acha que a Ali, ah, Luiz, ela é uma santa, vai ser santa pra sempre, aqui não. Aqui você não se cria. A Ali Broke está completamente diferente. Quer dizer, a gente não sabe ainda, né, gente? Um tisezinho ela estava bem Dangerous Woman. Então, vamos aguardar aí o que a Ali tem pra trazer pra nós. Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso, gente? É, eu tô na mão de Deus. Comenta aí embaixo, mas comenta assim coisas sensatas, tá, meus amores? Não vamos também cagar pela boca, porque a boca é pra falar e comer, né? Cagar é outro buraco. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso. Falou. Já vou.